Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Agora, a gente vai continuar nesse vídeo, na aula 2, seguindo os passos pra fazer todo esse bordadinho. Na aula 1, você aprendeu a fazer essa tulipinha fofinha, olha que linda, eu deixo o link no final do vídeo pra você assistir depois. O desenho eu deixo aí na descrição do vídeo pra você. E a gente vai aprender na aula de hoje a fazer essas duas florzinhas, que é chamado com ponto teia de aranha, rosa em formato teia de aranha. Tem dois tipos, né, que é uma mais aberta, parece uma teia de aranha mesmo, mas essa a gente vai fazer uma rosa que ela fica subindo, assim, meio 3D. Então, é diferente, mas é o mesmo nome pelo que eu pesquisei na internet. A base dela parece uma teia de aranha, que a gente vai fazer o desenho aqui. Tá meio apagadinho aqui, mas o esquema dela, você fazer o círculo e sempre números ímpares aqui de risquinhos. Eu risquei melhor aqui, ó, tem 5 risquinhos. Se você não fizer assim, ela não dá o volume aqui pra cima pra gente, então não pode ser número par. Pode ser 5, 7, então, como a florzinha é pequena, eu fiz só 5 pra gente dar uma aparência já pra ela 3D aqui pra cima. É super fácil de fazer, vem aqui ver que legal. Eu vou usar, como eu já mostrei nas outras aulas, como você faz pra escolher a linha, né, quantas linhas você vai usar. Se você tá começando agora, cada linha assim, são formadas por 6 linhas menores, que você desmembra elas aqui, ó. Tá? Nesse caso, como eu quero que a minha flor fique bem gordinha, bem bonitinha, eu vou usar do jeito que tá aqui, as 6 linhas. E vou passar essas linhas na agulha de costura número 6, que você, se você é iniciante, tá perdida nisso, você pode ver o primeiro vídeo da série de bordado da Gica. De introdução, aula 1, que eu deixo o link pra você também, que eu falo de agulha, tipo de linha, que tecido usar, pra você começar. Passei a linha na agulha, e no final dela, eu peguei um tanto bom, pra dar toda a volta na florzinha, você dá um nozinho. Não tem o tamanho certo de linha que você vai cortar, não dá pra saber. Então, você corta um tanto, que se você quiser que sobre, aí depois você guarda pra fazer outra coisa. Mas se acabar no meio do caminho, dá pra continuar também, não tem problema. Você vai começar do meio aqui, saindo bem do meio, e a gente vai contornar essas perninhas que a gente fez aqui. Aí você sai na outra perninha aqui, ó. E vai pro meio de novo. Você vai voltar a linha aqui pra cima, e a gente vai começar a passar... Ó, aqui já saiu por cima, tá vendo? A linha. E agora a gente vai passar por baixo, ó. Cada hora um por cima, depois um por baixo. Aí isso vai ficar, fazer dar o voluminho na sua florzinha, ó. Por baixo, por cima. Por baixo. Só isso, a florzinha. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Por cima. Por baixo. É por baixo daquelas linhas guias que a gente fez. Não é pra voltar a linha lá pra baixo, ok? Acabei aqui. Você vai passar, até você não conseguir mais passar por cima, por baixo, por cima, por baixo, tá? Ela ficou bem altinha. Que legal, você vai ver. É super fácil. É só isso. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. E pra finalizar o ponto, você vai colocar na última vez que você for passar, aqui embaixo da rosa, ó. Puxar lá pra trás e dar aquele nozinho no final. Sobrou bastante linha, você guarda pra fazer outra florzinha depois, em outro bordado, ou aqui mesmo, se você quiser utilizar. Agora, eu vou fazer de outra cor, essa aqui também é, pra você fazer uma mais clara, pra você ver o efeito 3D dela aí na sua casa. Porque o tom escuro, aqui eu consigo ver, talvez aí no vídeo você não. Então, eu vou fazer um tom claro aqui, pra você ver. Aí, a rosinha azul pronta, do mesmo jeito que a gente fez essa, mas dá pra ver melhor ela aqui, ó. Meio 3D, porque é na cor clara, dá pra ver melhor. Ó, que bonitinho. Fica bem legal e é muito facinho de fazer essa rosinha. Agora, a gente vai fazer essas folhinhas e o caulezinho da nossa rosinha. A folhinha também é bem fácil de fazer. A gente vai usar o ponto mosca na folhinha. Pra fazer a folhinha, eu usei 3 linhas, apenas, da cor verde. E a gente vai começar aqui por baixo, ó, bem no biquinho da folhinha, ó. Puxa, você vai cair a linha aqui, ó, pra voltar lá pro fundo. Um pouquinho aqui, assim, mais ou menos, alguns milímetros. Ó, como é folhinha pequena, vai fazer rapidinho. Ficou assim, tá bom? Agora, a gente vai sair aqui nas laterais. Puxa tudo. Segura com o dedinho aqui, ó, e vai no mesmo rumo aqui, ó. Vai pro fundo. Não vai tudo a linha. Que você vai voltar aqui, ó. E vai sair aqui no meio a sua agulha, ó. Tá? Agora sim, você vai puxar tudo, ó. Vai formar a folhinha dos dois lados. Ó, que legal. E você tem que prender esse ponto, que ele tá solto. Você vai aqui onde você saiu, ó. E vai lá pro fundo de novo, que aí ele vai ficar segurinho, ó. Daí é só fazer todo o processo novamente. Sai aqui do ladinho. Seguindo o risco da folha. Segura com o dedinho. Sai do outro lado aqui. No desenho, rente ao bordado que você já fez. Puxa até sair essa parte, tá vendo? A segunda que fica do outro lado, ó. Puxa ela. A hora que ela sair, saiu, você pode parar. Vem aqui no meio. Como se fosse o veio, o veio da folhinha, sabe? No meio, vai formar. Saiu, agora você puxa, ó. Que legal. Olha. Aí você, pra segurar o ponto, vem aqui atrás. No meinho também. Você vai ver que vai formar na folhinha o meio dela. Vai ficar bem bonitinho. Olha, que legal. Fiz as três folhinhas já internas que tinham aqui, pra aproveitar a linha na agulha. E esse tipo de ponto, ponto mosca, a gente vai usar nessas folhas grandes também depois. Então, você já aprendeu aqui. Aí, é só reproduzir aqui. Na grande, talvez você sinta mais facilidade. Por ser maior, você consegue visualizar mais. Mas é a mesma coisa. Olha que bonitinho. E você aprendeu nessa aula também a fazer essa folhinha linda chamada ponto mosca. Se você tá gostando, se inscreve no canal pra receber os outros tipos de bordado que a gente vai fazer nesse desenho. O caulezinho eu vou fazer de marrom, dessas duas rosinhas que a gente fez. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, a da tulipinha. Que eu deixo o link pra você ver como fazer essa tulipinha agora no final do vídeo. E aqui é que a gente vai fazer outro, porque ele é muito grande, aí fica estranho fazer um ponto só grande. A gente vai usar o ponto haste aqui, que você vai aprender um ponto novo. Então, aqui a gente vai fazer igual o da tulipinha. Vem aqui embaixo. E prende aqui em cima, ó. Sai aqui em cima. Daí, você pode vir fazendo pontinhos pra segurar o seu ponto. Nas laterais aqui, ó. Ou você pode usar o ponto haste ou o ponto atrás. O ponto haste a gente vai aprender na próxima aula. E o ponto atrás, você vê na segunda aula, aqui de bordado da gica. Eu deixo o link pra você. Você pode fazer com esse pontinho básico, que é bem facinho. Mas esse também é bem facinho, ó. É só ir prendendo de um lado. Sai aqui, tá vendo? Bem rente. E vem do outro lado. Pra prender o pontinho. E na aula de hoje, você aprendeu a fazer esse tipo de rosinha. Olha que fofinha. E também a folhinha aqui do nosso bordado. Já foram três pontos diferentes. Esse aqui da tulipinha. O ponto mosca, que a gente aprendeu agora. E esse tipo de rosinha, também chamado rosa com teia de aranha. Que a base dela parece uma teia de aranha. Tem outro tipo de flor, também chamada teia de aranha. E na próxima aula, a gente vai aprender a fazer essa florzinha aqui, com o chamado ponto haste. Fica comigo até a próxima aula. Se inscreva no canal, pra você também vir aprender a fazer bordado aqui com o artesanato da Gica. E começar a amar esse tipo de artesanato, como eu estou amando. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma